A Terra, meus irmãos, é um lugar apenas de passagem, onde as pessoas disputam o materialismo em busca de um céu. E o céu, meus irmãos, é para todos! Lá, todos serão iguais e felizes. E agora, glorificando o Senhor, que aqui está, no Livro da Verdade, implorando pelos nossos pecados, todos os nossos pecados. Pecados lhe pedimos perdão. Uma contribuição espontânea para que possamos terminar a nossa igreja e podermos louvar o Senhor no lugar que Ele merece. Não esqueçam, meus irmãos, Ele lhe devolverá em dobro tudo que vocês puderem lhe ofertar de coração. Em dobro! 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 Nós só vamos ganhar destruzados? Como assim, menino? Se ele vai devolver em dúvida, já só está 2,5? Não está vendo o que é sentido figurado? Ah, bom.